Gente, o meu bolinho de laranja ficou assim, ó. Eu fiz aqui um vídeo, gente, dizendo passo a passo o que eu coloquei nesse bolinho. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um bolinho bem rápidozinho que eu fiz de laranja. Fofinho, ó. Ele ainda tá morno, ó. E agora eu vou desenformar ele pra ver se ele tá legal, né? Vou desenformar ele aqui junto com vocês. Ele ainda tá bem morno. Morno, morno mesmo. Mas aqui eu vou tirar ele. Vamos ver se ele vai sair inteiro. Ainda tá quente. Vou pegar um paninho aqui. Vou pegar aqui um pano bem grosso, né? Que tá quente muito mais é a forma. Porque essa parte aqui, ela tá bem quente ainda. Mas vou tirar ele aqui na mão mesmo. Pronto, gente, ó. E vou colocar ele aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu ia fazer um bolo mole, mas acabei saindo tarde da máquina e fiz só esse aqui de laranja. Tá lá, gente. Todos os ingredientezinhos, tudo bem explicadinho. Se você quiser fazer esse bolo, ó. Fofinho, bem maravilhoso mesmo, ó. É bem rapidinho, viu? Tá tudo explicadinho lá, as grandinhas, tudo certinho. Bem coladinho com esse daqui.